Qual é a bronca que eu vou mostrar para vocês? Nós estamos aqui em um dos trechos do Parque Linear da Adutora do Rio Claro, Rio da Armes. E aqui a ciclovia. Lá em cima dá para ver parte do parque também. Aqui uma construção, mas que já está depredada aqui pela pintura. Não sei se sanitário, provavelmente, parte do telhado está cedendo ali em cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está ali, olha. E aqui. Fogo. E a pichação. Aqui é uma vala. Outra porta também. Está abandonada aqui. Vamos atravessar. Vamos correr um pouquinho. Aqui é o outro lado. Pichação. Normal. E aqui uma bela vista, hein? Olha tudo isso. Lá estão os tubos da Adutora do Rio Claro. E do lado... A pista de caminhada, a pista de ciclismo. É uma obra de parceria do governo do estado e da prefeitura. Uma obra e tanto. Uma área que não tinha utilidade nenhuma, abandonada. Hoje, pelo menos, está aí, olha. Vamos se aproximar aqui um pouquinho para ver. Está aí, olha. Já estão jogando alguma entura, alguma sujeira. Já está cedendo um pouco aqui. Já está cedendo um pouco na parte da impermeabilização, com concreto por causa da chuva. Mas está aí um belo trecho do parque linear que deve ter aproximadamente sete quilômetros e meio de extensão. Esse é um dos trechos aqui da área do Sapopempa. Vamos voltar. Vamos ver aqui. Aqui é o banheiro, provavelmente. Fés do lado de fora. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Fedentino é grande. Nossa. Alguém dorme por aqui. Nossa, cheiro é grande. Fedor é generoso. Tá aí. Tá abandonado. Não adianta, foi feito, mas não foi incorporado pela população. Esse trecho, não. Tá aí. Visão geral. Como é o nome dessa rua aqui? Posso gravar o senhor falando ou não? Não, não. Não? Então fala daí. Estou procurando. Aí não pode, né? Mas pelo menos o senhor conta pra mim. Daqui pra lá, estou filmando pra lá, é que rua. É, mano. Manuel e da Silva. Manuel? João da Silva. Manuel João da Silva. E daqui pra lá? Já não. Antes que eu fiz pra lá é Henrique Mazalto. Henrique Mazalto. É. E como é que tá aí a São Parque Linear, né? Qual é o maconheiro aí, então? O maconheiro tá sobrando. Onde aí? Tá abandonado a coisa. Abandonado. Essa é a maior bronca. É a questão da falta de uso público da coisa e aí junta marginalidade toda dentro aí. Dá novo. Destrói tudo, ficha tudo, barulho de tudo. Tem. Destrói, ficha. E aí a coisa complicou. Tem que ter um maior cuidado com isso aí, então. Com certeza. Tá bom. Tá dado aí o teu depoimento sem aparecer. Eles fizeram isso aí. Já citaram um mundo de dinheiro aí. Se era pra fazer esses banheiros aí, fazer base no usar, era melhor deixar do parque só gramado aí, então tá bom. Deixava o gramado e não precisava fazer isso aí. É, porque... Banheiro que não funciona, tá destruído. E banheiro que é usado muitas vezes pro consumo de droga. A base que não fizeram policial. Tá usando como lugar de droga. Isso que eu mostrei ali era uma base? É, era pra ser a base. E lá era banheiro. Ah, do outro lado da rua lá? É, lá seria banheiro. Banheiro. E aqui? Aí seria a base. A base comunitária da GCM. Não veio nada disso. Não veio nada disso. A petição tá feita. Tá dada a bronca aí. Já sabe? Vamos dar uma olhada melhor nessa região aqui, na área. Valeu. Abraço. Valeu, com ele.